Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e esse é mais um resuminho do programa A Fazenda. Enquanto acontecia a primeira roça da Fazenda 10, os peões conversavam na sala e o assunto era sobre os desentendimentos que já haviam acontecido. Evandro pede a palavra e diz que se ele pudesse, ele voltaria atrás em relação à briga com Ana Paula, pois ele se arrependeu muito de ter dito as coisas que ele disse e de ter tido aquela briga com ela. E ela disse que era para ele ficar frio, que agora não adiantava mais, não tinha mais o que fazer. E falou para todo mundo ouvir que era para ele pegar o arrependimento dele e enfiar naquele lugar. Foi exatamente isso que Ana Paula falou. Evandro, por sua vez, ficou mudo e não respondeu nada para a peoa. A dinâmica da prova de fogo foi a seguinte, os peões precisavam acertar os alvos para cair peças e montar uma escada. Eles teriam que depois subir a escada e encontrar um recipiente cheio de bolinhas e encontrar três bolinhas com uma risca, com a listra na listrada. Depois, eles tinham que manipular umas cordas, levando a bolinha dentro de um saquinho e encaixá-las, as três bolinhas, num buraco, na parte de cima de um paredão. Caique foi mais lento, o sertanejo estava bem mais à frente que ele, porém ele deu uma reviravolta no jogo e ele acabou ganhando esta prova, como eu já tinha mencionado na notinha rápida que eu postei ontem. Bom, Felipe Sertanejo vai voltar para a baia, porque ele perdeu a prova e ele teve que escolher dois peões para ir para a baia com ele. E ele escolheu a Kátia e o Chulapa. Sertanejo diz que Nádia é uma nojenta e que está quase falando isso na cara dela. Grupo Terra agora se preocupa em fazer estratégia. E Chulapa diz que não confia no próprio grupo. Ele tem receio de que eles combinem um voto e alguém do próprio grupo abra para o grupo adversário em quem eles vão votar. No grupo Água, Léo fala em votar no Evandro e os outros do grupo no Rafael. E assim o Rafael puxa alguém da baia. Porém, um deles pode votar fazendeiro. Chulapa e Rafael conversam sobre a próxima roça. A Luísa e o Chulapa comenta que para se protegerem precisam combinar voto, mas acredita que seu grupo não entrará em acordo. Chulapa, que foi escolhido para ir para a baia, tem receio de ser puxado pelo indicado pela casa para estar na roça. Rafael também fica preocupado, porque na conta deles vão três do grupo Terra para a roça. Perla fala para Ana, Paula e Kátia, que tem o pé atrás com Rafael Ilha, e conversou com ele sobre isso. E Rafael se defendeu, mas não convenceu. Perla disse que está muito chateada com a Nádia, pois ela diz que é muito transparente, e Nádia desconfiou dela, ficou mal e chorou. E isso tudo devido ao desentendimento entre as duas, lá na Casa da Árvore, aquele desentendimento que elas tiveram, sobre a Nádia ter dado dúvidas de que iria entrar na fazenda, enfim. E essa história ainda está dando pano para a manga. Nádia, teve um outro momento que elas estavam lá na sala, e esse assunto voltou à tona, e Nádia disse que estava muito chateada, não tinha gostado, que tinha até duvidado do caráter de Perla, e Perla achou aquilo um absurdo, e ficou muito magoada com a Nádia. Gabi, enquanto lava a louça, fala sobre Rafael. Na opinião dela, ele só come e tira o lixo, e não faz mais nada. Kátia, Ana Paula, Gabi e Fernanda combinam voto. Irão votar no Rafael. Kátia está com medo de ser puxada para a roça, pois ela está na baia. Ana Paula acredita que Sandro Pedroso é fraco, e que qualquer pessoa que for com ele para a roça, volta, e ele sai. Pois, na sua opinião, ele é isolado e não interage. O que parece, é que Ana Paula é a líder entre as meninas. Tem uma sensação que elas acatam tudo o que ela diz. Será que eu estou errada? Qual é a percepção de vocês? Bom, ela disse ainda que se Evandro cair na roça, ele sai. Ela até comentou que tem certeza que foi ele que fez xixi na grama, mas nós sabemos que foi o chulapa que fez no quarto. Rafael fala sobre seu passado com drogas. Diz que depois que conseguiu parar e ficar zerado, nunca mais quer voltar para as drogas. Que a associação que ele faz com a droga hoje é de dor e sofrimento. Disse que está bem, vivo e com a família restaurada. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por cada comentário, cada curtida e inscrição. Continuem me ajudando no canal. Eu fico muito agradecida. Um beijo e tchau, tchau.